Música Queixo caseiro Queixo de coalho Música Aí, você vai querer assim, ó, tá, hein? Bota no xinjo, espreito, pra tirar o soro Aí quando tá bem sequinho aí, com a amatação, bota aí na geladeira A geladeira vem do seco E é? Vocês não usam aquela pressa mais não? Usam, mas tem pressa, gente usa, mãe A pressa é melhor assim? Não, é melhor na pressa, a pressa é boa Tu vê, quando a gente tá fechado, a gente não tem tempo disso Se quiser, bota na pressa Que é? É, mas a gente poderia imprimir e não botar Que é mais ligeira, mas seca mais ligeira assim É Você não colocou algum produto pra... Bota o soro Bota o soro A gente compra no mercado É, né? É Já vende a fábrica, o soro da fábrica mesmo É, né? A gente compra no tijãozinho Antigamente, quando não tinha esse soro da fábrica Botava o quê? Botava o que? O queijo de... O... O cuai do bode E é? De gado É mesmo? É, botava os bois e tirava o cuai Tá vendo? Aí... 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 Aí bota... Aí sarga bota de moio Dentro do soro Aí isso aqui eu acho melhor Isso aqui é limpinho O cuai é... É limpinho também, mas... É Isso aqui é mais melhor Então aqui é totalmente Aqui já vende a fábrica Já vende a fábrica Já vende a visada Bom Aí todo dia a senhora faz? Faço doido Todo dia O que a gente já faz? Pensando e esperando o bicho Exato Aí como é o ponto? Como é que a senhora sabe do ponto? Quando deixa de pingar o soro É? É Aí tá bom O copo só que tá salvo Que pode envelar ali Tá bem bonitinho Hum? Sim E quando tem uma talbinha, né? Pensando com a talbinha Fica bem É Nossa senhora lava... Lava... Depois... Lava... Lava... Fica bem... Fica bem... Incentivo É Aqui não fica até O cheiro livre É É É Isso É É É Fica bem... Fica bem... Olha aí Que legal Eu boto sal agora É Agora boto sal e... Aí... Tá pronto Boto sal e boto no cantinho e ele vai escorrendo, sabe? Pulo no paninho Para mostrar boto na geladeira É É É Vou fazer aqui Eu sei que preciso Não é problema Eu tenho minha vez Chegando para subir a casa Tem que comer depois Tem que... Chegou mais? Se chegar Tem que ter um jeito Tem que ter um jeito Tem que não avoir bom Não... Não dá comer ninguém Deu mas chegou Tem que ter um jeito para comer não É Tem que ter um jeito de bater e fazer juntos É sal, né? É sal. Eu vou pensar agora, eu gosto de sal. Bota assim. No caso, ele tá verde aí, né? Tá, tá verde. Aí, mas tarde, ele tem o sal aí para bater na geladeira. Né? Não posso pintar agora não, porque ele não está dentro da vazia, cobrir para ele escorrer, sabe? É, vai continuar escorrendo a luz. É, vai escorrer a luz. Depois escorrer aí, eu vou acender a luz. Faça. Eu bato ele aqui, viradinho assim. Que ele fica viradinho e fica escorrendo. Né? Posso cobrir? Ó. Aí, põe ele aqui. Um de ponta? É. Tira, como é que vem aqui? Mas tarde, faço o outro, bota aqui, deixa-se correr, põe ele tá livre e volta à geladeira. Ia? Assim que eu sinto um queijinho aqui. Todo dia. É, dessa maneira aí você faz o queijo caseiro. Galera, aquele amortizinho. É. Isso aí, pessoal. Ele ensinou a fazer esse queijo? Minha mãe. Oi? É. Sua mãe? Sim. Foi minha mãe. Ela fazia queijo de quai, queijo de manteiga. A manteiga, né? Ela fazia manteiga. Ela fazia manteiga também? Faço. Faço manteiga, faço queijo, faço coalhada. E é? Faço tudo. Aprendeu muito bem, né? Muito graças a mim. Agora que eu tô passando a outra tábua. Eu tô passando a outra tábua. Essa é o queijo de marinha. Ela tá, 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 ela tá. Tá, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá.